A UPF MUND, a escola de idiomas funciona dentro do Campus 1 no bairro São José e a partir de hoje traz uma série de novidades que inclui estrutura, novos programas de formação e oferta de línguas, explicou a coordenadora Mariane Rocha Silveira. Essa mudança, ela traz não apenas uma perspectiva positiva para a nossa escola, mas também para toda a sociedade, porque constantemente nós estamos em mudanças, em transformações. Então a nossa escola, pensando nisso tudo, pensando também nas questões linguísticas, que nós estamos em um mundo globalizado, o nome também precisa acompanhar. Então a partir de agora, nós não somos mais o UPF Idiomas, mas somos o UPF MUND, escola de idiomas. A nossa qualidade de ensino continua sendo de excelência, mas nós temos novidades nesse processo. Os materiais estão sendo atualizados, são todos materiais de qualificação garantida, materiais internacionais. Nós também vamos seguir o quadro comum europeu, de referência para certificação e também atualizamos os nossos idiomas. Nós temos algumas novidades. Para a coordenadora de assessoria internacional, Luciane Sturme, a proposta da UPF MUND reforça as ações de internacionalização da universidade, mantendo a excelência do ensino em cursos modernos e acessíveis. Nós temos aí os tradicionais, espanhol, inglês, italiano, francês, temos também o japonês e temos como novidade a criação do programa, a oferta do programa de línguas de herança, onde a gente está buscando um resgate das nossas origens aqui da formação do Rio Grande do Sul, com oferecimento de línguas que foram dos nossos antepassados, dos imigrantes que povoaram, que constituíram o Rio Grande do Sul. E aí nós vamos oferecer esses cursos que é de talhã, o Hunsrik, que é uma língua germânica, que é bastante utilizada aqui no Rio Grande do Sul, e também o polonês. Então, três grandes novidades aí para quem quer estudar a cultura e o idioma dos nossos antepassados. E agora nós vamos passar a ser uma escola de idiomas. Então, temos aí a grande mudança do vínculo da nossa escola de idiomas da UPF, então, que passa a se chamar UPF MUND, com a linha estratégica da universidade, que é a internacionalização. Então, os nossos cursos, nós temos toda a estrutura organizada em programas e cursos, para atender toda a comunidade acadêmica e também a comunidade externa, vinculando a ideia de estudar um idioma para se preparar para participar de intercâmbios e de atividades internacionais. Se você ficou interessado, as matrículas já estão abertas. E dúvidas podem ser esclarecidas pelo 3316 8510, que é convencional, e também WhatsApp. Então, as matrículas já estão abertas.